Opa, molecada, e aí? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e mais uma vez aqui do nosso Modo Carreira a gente atingiu a meta e mais uma vez eu solto pra vocês. Se a gente chegar a 3 minutos daqui, amanhã tem mais um, então já clique na mãozinha, não custa nada. Clicou? Se clicou, então bora lá, porque a gente vai jogar as semifinais aqui da FA Cup contra o Manchester City. Exato, galera! Vamos lá então, vamos começar rápido esse episódio, bora! E a gente ganhou aqui 7 milhões por ter passado ali pras semifinais da Champions. É uma ótima verba. Já o Santon perguntou se ele pode ganhar mais, ele tá fazendo uma contribuição pro time. Exato, o Santon tá jogando muito bem, galera, então eu vou rever aqui o salário dele, vou ver o que eu consigo fazer pra ele ficar feliz. De qualquer modo, vamos lá pra próxima partida aqui contra o West Ham pela Barclays novamente. Galera, vamos lá, a tabela tá desse jeito que eu já mostrei pra vocês. O Manchester United é com certeza o campeão da Barclays, não tem como a gente contestar. Só o Chelsea que consegue, mas vai ficar a briga entre os dois. Mas vamos tentar pelo menos ficar entre os três primeiros, né? Vamos tentar então ultrapassar aqui o City. Vamos jogar então com o time assim. Tirei o Bacali, tirei o Cabela também, os dois estavam muito cansados. Vamos dar uma poupada neles, porque não compensa a gente usar demais eles. De qualquer modo, vamos lá pra próxima partida. O clima tá limpo, tá bonito. Vamos lá. Olha só, o West Ham tá ali na zona de rebaixamento. Não podemos perder para um time que tá lá embaixo, galera. Jogadores já vêm entrando. A torcida tá em peso aí, mesmo com o time nessa má fase incrível. Vamos lá então. Vamos pra partida. Cada imagem fenomenal. Mas a bola vai rolar mais uma vez pela Barclays. Bora. Pode puxar. Tentou fazer a finta. E já passou no primeiro. Olha o Laka. Tentou de novo. Tá na cara do gol. O Laka Zete concluiu e bateu. O goleiro salva. Caramba, eu deveria ter batido e colocado. Tentei enfiar o pé e não deu muito certo. Mas olha a finta dele. Que coisa bonita. Foi longe ali o zagueirão. E conclui mal demais. Olha lá. Cruzou. Bateu de cabeça. Carroll. Fim de papo na primeira etapa. Por enquanto, 0x0. Um primeiro tempo muito ruim. Nosso time tá muito cansado. Pode cruzar. Olha lá, o time adversário vem chegando. A cabeça da Leno. Bota lá pra fora. Lá embaixo vem passando o Cabela. Ah, bola é pra ele. Vamos, Cabela. Tá na cara do gol. Olha só. Tentou fazer a finta. Lá em cima, irmão. O Lacazette na cara do gol. Bateu. Gol. Do Newcastle. Lacazette é o nome dele. Com uma assistência fenomenal do Cabela. Pogba achando ali, sozinho, o nosso francês. Lacazette matando o time adversário. 1x0. A gente abre o placar. É só segurar. E os três pontos são nossos. Olha, lançamento. Tá sozinho na cara do gol. Eles concluem pra fora. Por sorte. Nossa. Olha isso, cara. Pegou de primeira. A bola passa muito perto. Que perigo. Finge, papo. A gente consegue a vitória chorada. Fora de casa em cima do West Ham. Que beleza. Mais três pontos. Tá aí, Pogba. Vamos que vamos lá, cara. E olha que a diretoria aqui do Newcastle veio falar com a gente. Gostaria de reconhecer todo o trabalho e a dedicação que você trouxe para o clube. Estamos cientes de toda a pressão e especulações causadas pela mídia. E queremos reforçar que apoiamos você para continuar no comando do Newcastle e o Nardyde. E olha que o Lacazette veio falar com a gente. Ele está muito feliz ali por ser um dos primeiros na lista de titulares. E ele está gostando do futebol que ele vem apresentando. É nóis. Está jogando muito. É só continuar assim que você é o nosso craque. E olha só como que ficou aqui a classificação, galera. O Manchester United perdeu exato. E o Chelsea já colou ali neles. Olha isso. 72 contra 71. Está uma briga muito bonita lá em cima. Já ali o Manchester City está com o mesmo ponto que a gente. Só que em saldo de gol eles estão com quatro gols a mais. E atrás vem o Liverpool ali fechando o quinto colocado com 60 pontos. A briga está bonita, galera. Vamos lá então para a próxima partida aqui contra o Stoke. Exato. Dentro de casa dessa vez pela Barclays. Vamos lá, galera. Vamos jogar com o time assim então, galera. Bacali, Kelvin, De Jong, Yanuzai, Gutierrez, Pogba. Ali o Jean-Math e o Marquinhos. Porque o nosso time aqui está bem cansado. E o próximo jogo é contra o Manchester City pelas semifinais aí da FA Cup. E a gente precisa do time totalmente descansado. Então, vamos assim mesmo, galera. Está chovendo. Não importa. Vamos jogar contra o Stoke. Vamos enfrentar outro time aqui da zona de rebaixamento. O Stoke ali está com 22 pontos em vigésimo colocado. É, rapaziada. Precisamos vencer e de um resultado bom. Porque a gente só vem ganhando de 1 a 0 e está complicado, né? Mas a gente nunca pega o nosso time totalmente 100%. Então, deve ser por isso. De qualquer modo, vamos lá para a próxima partida. Está aí, Pogba. Vamos lá. Precisamos vencer. E lá vem o Stoke tocando a bola. Estou aqui lá embaixo. Gol do Stoke, galera. 1 a 0. Eles abrem o placar. Que é isso, cara. Aos 1 minuto de jogo. Como isso aconteceu, eu nem vi. Olha lá no replay. Vem trocando a bola ali. O toque. Que lançamento. Chegou. Bateu. Sem chances ali para o Leno. 1 a 0. Vamos deixar o time, então, um pouco mais ofensivo. Vamos para cima. Já bota na frente. Vamos. Tentou fazer a fenda. Já passou no primeiro. Olha o Kelvin invadindo. Bateu o Kelvin. Gol do Newcastle. Ele pediu para ouvir a torcida. 1 a 1. A gente deixa tudo igual que lance individual. Fez a finta, vim para o meio. E depois concluiu muito bem ali. Sem chance para o goleirão. Vamos tentar virar, galera. Não podemos empatar nem perder para o Stoke. Puxou ali do primeiro. Segurou. Já foi para dentro aqui. Finta do Kelvin. Veio de novo. Olha o garoto abusando. É, pênalti. Penalidade marcada em cima do garoto. Caramba. Ele abusou. E os caras pegaram. Olha lá. Só na perna. Ergueram ele ali. Assinalou corretamente o juizão. Já que ele que sofreu é ele que vai bater. Lá vem o garoto. Pode fazer mais um. Pode fazer seu segundo gol. Bateu. Gol. Do Newcastle novamente. Dois a um. A gente vira para cima do Stoke. Garoto, o Kelvin faz seu segundo gol. Opa. O que você viu? Lá no meio vem Gutierrez. Pode concluir. Deixou aberto. Ele bate. Mais uma vez. Do Newcastle fazendo três a um Gutierrez, galera. O cara que a gente quase não usa fez o dele. Olha isso. O Pogba tentou o toque. Ninguém viu marcar. Ele conclui lá no cantinho. Que belo gol. A gente amplia para cima do Stoke. Toca mais embaixo. Vem chegando. Olha lá o Leno. Passou muito mal o Leno. E a bola continua com eles. Olha lá. Vem chegando. Pode chutar. Concluiu. Leno. Salvou. A bola sobrou. Está impedido. Fim de papo na primeira etapa. Por enquanto a gente está vencendo. Três a um em cima do Stoke City. Olha lá o cruzamento. Vem chegando. Ganhou. Leno. Fim de papo. A gente consegue a vitória em cima aqui do time adversário. O Stoke. Três a um. E mais três pontos aí na tabela. E olha só o Cardiff City ganhou do Manchester City. Caramba que beleza. Então a gente vai assumir a terceira colocação. E cá está o Newcastle em terceiro com 65 pontos. Depois vem ali o Manchester City com 62. E ele pode ser passado ali pelo Liverpool. Que tem um jogo a menos. Vamos ver quantos pontos tem sobrando aqui na Barclays. São cinco jogos galera. Equivalente a 15 pontos. Então que a gente vença todos os outros jogos. A gente chega a 80 pontos. Já o Manchester se vencer todos os jogos. Chega a 87. E o Chelsea é 86. Ainda há uma possibilidade muito pequena da gente conseguir ser campeão. Mas é quase impossível. A gente tem que torcer para que o Manchester e o Chelsea percam três jogos. E a gente ganhe todos os outros. É complicado. Mas existe uma possibilidade. Vamos aqui então. Antes do grande jogo contra o Manchester City. Vamos dar aquela elogiada no time adversário. Eu sou um cara aí bem gente boa. Mas então é isso. Vamos avançar a data e já vamos lá. Ok. Vamos jogar aqui então contra o Manchester City. Pela FA Cup. As semifinais. Se a gente ganhar a gente pode enfrentar ali o Arsenal. Nosso time está sim. Está um pouco cansado. Mas não tem problema. Depois eu substituo. Está aqui o banco de reserva. O clima está limpo. Está bonito. Vamos enfrentar o Manchester então. E vamos em busca da vitória como sempre. Olha aqui o que eu falei para vocês. O Arsenal passou ali do Roussiri. E provavelmente vai passar para a grande final. Então se a gente vencer. Então é Arsenal versus Newcastle United. Está aí Varane. Está jogando bem galera. O problema dele é que ele se machuca demais. E cá está a escalação aqui do Manchester City. Vem ali com Cavani. Müller. Erros Navas. E o resto do time aí para vocês. Muito forte. O jogador já vem se cumprimentando. Olha aí o craque do time. Cavani passou por ali também. Já o Newcastle vem com algumas mudanças. Está ali Raidar. Está Kelvin também. De Jong. Gutierrez. Que mostrou serviço no último partida. Mas vamos lá. A bola vai rolar mais uma vez pela FA Cup. Dessa vez pela grande semifinal. Vamos lá. Avança garoto. Tentou fazer a finta. O toque vem para a cabela. Ele já domina a cabela. Vem passando lá em cima. Gutierrez está na cara do gol. Ele dá o carrinho. Mas a bola vai para fora. Olha o Müller. Pode tentar o cruzamento. Vem chegando. O carrinho veio. Olha a cabeçada. Para fora. Ela acabou ali batendo na trave, galera. Olha o Kelvin puxou. Tentou segurar. Fez a finta aqui. Kelvin vem avançando. Tirou ali a pênalti. O juizão não deu. Caramba. Que precisão do zagueirão. Acertou somente a bola. Olha isso. Caramba. Aqui o bolão está sozinho do Müller. Na cara do gol. Pode tentar fazer. Leno. Se agiganta ali o nosso goleirão. Tentou o toque. A deixadinha. Veio o chute. Leno. Está na cara do gol. De novo. O Cavani. Estão botando o nosso goleirão para trabalhar. Está bem reuso na cobrança ali do escanteio. Pode ser perigoso. A bola vem viajando. Ganhou de cabeça. Novamente por cima no gol. Tentou fazer a finta. Já passou do primeiro. Olha o Laka. Olha o Laka. Laka pode concluir. Batiu. Braquinho. Vim de papo na primeira etapa. Por enquanto 0 a 0. A gente está levando uma pressão desgraçada aqui do Manchester City. E lá vem. Olha que bolão. Olha o chute. Defende. Está falhando. Está brilhando demais hoje. A cobrança do escanteio. Pode ser perigoso. Tentou ganhar. Olha a bola ali na grande área. Batiu. Para fora, galera. A gente está com muita sorte dessa bola não entrar. Olha onde ela passa. Mangala não acredita. E esperou a passagem ali de Cabela. Está na cara do gol. Dominou. É desarmado, mas ainda consegue ganhar. Chutou. Salva ali o goleirão do Meistre, galera. E vem de novo. Olha que bolão. Dessa vez o chute no travessão. Foi de voleio. Foi bonito. Mas a bola bate ali. Olha de novo. A bola vem dessa vez. Para fora. O Meistre está perdendo tudo, galera. Tudo. Boa. Menos. Ai, domina. Tentou fazer a finta. O toque veio para Cabela. Na cara do gol. Bateu. Salva o goleiro. Dominou Cabela. Ele vem avançando. Fez a passagem. Olha o Cabela. Pode meter um golaço. Bateu. Muito forte. Fim de papo. 0x0 no tempo regulamentar. Vamos para a prorrogação. O Arsenal ganhou e já é um finalista. Vamos ver qual é o segundo. Já escapou do primeiro. Tentou o toque. Que bolão. Está na cara do gol. Lacazette. Não. Era para bater com a direita. Ele ajeita para a esquerda. Que coisa feia, galera. Mas olha a conclusão que bateu lá no travessão. Caramba. Se entrasse, ia ser um golaço. Fim de papo no primeiro tempo da prorrogação. Vamos para mais 15 minutos. Galera, eu vou tentar usar o Cabela aqui. Porque eu sei que ele pode dar a vitória para a gente. Então me perdoem caso ele se machuque. A culpa foi minha. Mas vamos lá. Vamos tentar usar o máximo dele. O Bacali vem puxando. Tentou fazer a finta. Já passou de mais um. E vem o Bacali tentando invadir a dentro da grande área. O Bacali invadiu. Pode tentar concluir. Bateu. GOOOOOOOL! Do Newcastle! Que golaço do Bacali, galera. Ele entrou para fazer isso. O time adversário inteiro estava cansado. Ele entra e abusa ali do seu pace e da sua manha para fazer a finta, galera. Olha que golaço mesmo no carrinho. A bola bate no travessão e entra. 1 a 0 para o Newcastle. E vamos nos classificando para a grande final. Aos 120. A bola vem viajando. Tira! Fim de papo. A gente consegue vencer e se classificar na raça contra o Meister. Que jogaço, galera. Que jogaço. E olha só como o Meister chegou muito com perigo. Só que a gente foi no contra-ataque e conseguimos fazer com o Bacali aos 107 minutos de jogo. E como eu disse para vocês, vamos enfrentar o Arsenal na final. E cá está, galera. No episódio que vem a gente vai fazer os dois jogos aqui contra o Barcelona. Então não percam. E é claro, a gente vai fazer se a gente atingir a meta. Então já dê seu like caso você não tenha deixado. E se você não quiser perder essa partida, galera, se inscreva no canal, beleza? Então é isso. Amanhã a gente vê aqui nesse jogaço. Será que a gente vai passar do Barcelona? Eu não sei. Espero que sim. De qualquer modo, depois desse jogo, a gente tem a grande final aqui contra o Arsenal. E acabou a temporada. Exato. Só mais dois ou três episódios e é o fim. De qualquer modo, um grande abraço no mundo. A gente se vê em breve. Falou até mais. E fui. E olha só, no primeiro jogo ali, o Bayern de Munique ganhou. E o Borussia também. 2x1 em cima do Milan. Olha esse mosaico fenomenal do Real Madrid. Tá aí, o Bayern que vai reencontrar o seu ex-time. Exato, galera. Vamos ver a escalação do time Merengue. Como que tá? Tá ali. Thomas? De Thomas? Não conheço. Tá bom? Desculpa. Não sei se é famoso. No Batecoff é modo. Cristiano Ronaldo. Bale. Isco. Modric Cross e a galera.